Tanto queima Tanto queima Alô! Os cearices acabam de chegar Meus íngulos são uma taça de frequência Vão parar, peraça, e eu vou trazer Eu vou trazer Vixe! Soltando o braço Comendo E soltando o braço Tanto queima Tanto queima Tanto queima Tanto queima Tanto queima Ei! Ó! Tu vai pegar os teus birrés Pra fazer a aposta ali Eu vou apostar e vou ganhar hoje Eu também vou pegar hoje Hoje eu pego Tanto queima Tanto queima Tanto queima